Veja como é simples a instalação dos trilhos de deslocamento. Primeiro vamos fazer o encaixe na suspensão de ar do banco. Aqui usamos uma chave Allen 5. Terminando a parte da frente, deslize os trilhos e parafuse atrás. Agora é só encaixar a alça no trilho. Pronto! Trilhos de deslocamento instalados. Em caso de dúvidas, temos um time de especialistas pronto para atender.